E a gente segue aqui com o 4x4, o presidente Jair Bolsonaro participou na sexta-feira em Porto Seguro, no sul da Bahia, de eventos celebrando o 22 de abril, data da chegada dos portugueses ao Brasil, e em discurso ele falou sobre o caso Daniel Silveira, vamos ver. Ontem foi um dia importante para o nosso país, não pela pessoa que estava em jogo, ou por quem foi protagonista deste episódio, mas o simbolismo de que nós temos mais que o direito, nós temos a garantia da nossa liberdade. O presidente também falou sobre a dificuldade de algumas decisões. Vocês devem saber também como as decisões muitas vezes são difíceis, mas eu sei que pior que uma decisão mal tomada é uma indecisão. Nós não deixaremos de na hora certa, seja com sacrifício do que for, tomar a frente e dar um rumo para o nosso Brasil. Constantino, não é fácil não, são decisões delicadas e a gente está num ponto realmente em que parece não haver chance de recuo. É um impasse, inclusive a doutora Tamé acabou de mencionar aí uma opinião do doutor Ives Gandra Martins, que viralizou bastante, um vídeo onde ele explica ali em seis minutos, mais ou menos, o artigo 142 e talvez a sua necessidade, dependendo do grau de conflito. E o que eu acho curioso nisso, inclusive nesses trechos que acabamos de ver do presidente Bolsonaro, é porque eu, como alguém independente, que faz análise, eu sou capaz, e já fiz isso várias vezes, de apontar a roubos retóricos que me incomodam no estilo do presidente. Eu acho que tem coisas ali que às vezes são exageradas, assim como o caso da fala do próprio deputado Daniel, o presidente não chega a tanto, mas ela foi uma fala infeliz para dizer o mínimo, e o próprio deputado pediu desculpas e reconheceu isso. Então existe esse lado mais agressivo, às vezes retórico. Mas quando a gente vai avaliar, Lacombe, atitudes, atitudes de governo, e até mesmo declarações, muitas vezes, que estão por trás dessas atitudes, fica muito claro que o presidente Bolsonaro é um dos presidentes que nós tivemos nas últimas décadas, após a redemocratização, com mais compromisso e apreço pela democracia. E pelas liberdades. O presidente Bolsonaro é a pessoa mais atacada nas redes sociais e defende a liberdade ampla de imprensa e das redes sociais, enquanto que o ex-presidente Lula ameaça com regulação, censura e tudo mais. O presidente Jair Bolsonaro não moveu uma palha contra a imprensa, a ponto de virar até mesmo escárnio. A imprensa fala que foram 299 ataques. Aí ele mesmo vai lá e brinca com a situação, falando, olha aqui o número 300, perdeu a boquinha. Quer dizer, esse é o ataque. Então, nós vimos na pandemia, governadores que se dizem democratas, prefeitos, apelando para medidas draconianas autoritárias, extremamente inconstitucionais, em nome da ciência. O próprio Supremo Tribunal Federal votando a constitucionalidade dessas medidas inconstitucionais, com base em opinião da OMS, que não está na nossa Constituição em artigo algum. Quer dizer, um globalismo enfadonho, nefasto. E o presidente Bolsonaro foi quem saiu em defesa dessas liberdades. É muito importante frisar isso aqui no programa, Alacombe. A peixa de bolsonarista eles tentam colocar é a forma de interditar o debate. Mas é importante por quê? Porque a tática deles, e chega até o Supremo, é exatamente essa. E a Ana conhece muito bem isso aqui nos Estados Unidos, porque nós vimos. É demonizar o adversário. Você coloca o rótulo de antidemocrata, de inimigo das democracias, e com base nisso você justifica todo tipo de atitude inconstitucional, absurda, e perseguição, e por aí vai. Nós vimos isso com o Trump aqui. E está acontecendo no Brasil a mesmíssima coisa. Então a fala do presidente, ela merece ser escutada com muito carinho e refletida sobre isso. Porque o presidente tem sim defendido, em que pese todas as críticas merecidas, ou divergências até estéticas, que eu sei que muitos na classe média têm, o estilo do presidente me incomoda. Vamos ver as atitudes. Esse é um governo que preza a democracia e as liberdades. A turma de lá, não. E eu estava me lembrando aqui, consta, bom, 22 de abril agora, anteontem, aniversário de descobrimento do Brasil, se a gente lembrar daquela reunião de 22 de abril de 2020, aquela reunião que não deveria ter sido divulgado, o conteúdo dela, o vídeo dela, a gravação que foi feita daquela reunião, não deveria ter sido divulgado, foi por ordem do STF. Se você olhar o que é o Bolsonaro ali, naquele momento em que você demonstra caráter sem ninguém estar olhando para você, mostrando quem você verdadeiramente é, se você olhar aquele discurso todo naquela reunião do presidente Bolsonaro, você vai ter certeza de que ele é autêntico, de que ele é sincero e de que ele briga por liberdade a todo custo. Ele está ali enfrentando aquele momento inicial ali de pandemia, de lockdown, de fecha tudo, de prende inocente, prende gente na praia, na praça pública. Aquilo fez agora, completou dois anos aquela reunião, né? E eu acho que aquilo como uma peça de campanha eleitoral funciona bem, Ana. É, não, e esse é o ponto que o Constantino trouxe, eu sempre falo, até nos meus artigos, que não é nem só a demonização do adversário político, mas a desumanização, você transformar um adversário político numa figura como o Hitler, que aí vale tudo, vale assaltar a democracia, vale rasgar a Constituição para você derrubar aquele mal, né? Aquele novo Hitler. Eles fizeram isso com Donald Trump aqui nos Estados Unidos durante quatro anos, não apenas a demonização, mas a desumanização, vale tudo até rasgar as leis para derrubar esse novo, essa nova encarnação do mal, e agora estão fazendo isso no Brasil. Esse discurso do Bolsonaro, eu gostaria de chamar atenção para uma palavrinha só que ele disse ali, que eu acho que traz um contexto muito maior do que a própria administração do presidente. ele fala na palavra simbolismo, o simbolismo do que aconteceu. E a minha análise, Lacombe, consta, é que quando ele fala a palavra simbolismo, ele faz uma conexão histórica exatamente com o mal que muda de roupa ao longo das páginas da história. Como o Constantino colocou logo no primeiro comentário dele, nós estamos vivendo páginas de um livro soviético, né? E aí, quando o presidente diz isso, né, sobre esse simbolismo, ele traz esse contexto e essa ligação orgânica com a história, né, mostrando que a maldade, a tirania, o autoritarismo, o abuso de autoridade, isso tudo viaja através do tempo e apenas muda de roupa. E, às vezes, a roupa é a roupa da falsa bondade, da falsa tolerância, do falso bem-estar, da falsa proteção à democracia. Então, essa palavrinha ali que o presidente disse, simbolismo, ela pode parecer, assim, simples, né? Se a gente olhar de uma maneira simples, ela é quase engolida no discurso, mas ela tem um simbolismo muito grande porque faz a conexão com um mal maior que viaja exatamente através da história, se traveste, coloca outras roupas e, no entanto, nós, às vezes, até engana, né, os incautos aí, o canto da sereia de não precisamos proteger a democracia. Alexandre de Moraes até disse isso nessa fatídica sessão de quarta-feira, precisamos defender a democracia global, o que quer que venha a ser isso. Então, eu achei interessante o presidente mencionar essa palavra porque faz uma conexão histórica e nós precisamos sempre lembrar da história como o mal, ele se traveste e ele tenta entrar na nossa sociedade através de palavras bonitas em muitas das vezes. Ana, você que fica aí de olho no chat, já me avisaram aqui que tem muita gente perguntando sobre a presença, a participação do deputado federal Daniel Silveira aqui no 4x4. Estava realmente marcada, ele vinha presencialmente ao nosso estúdio em São Paulo, daria uma entrevista para a gente aqui, mas foi orientado por seu advogado, pelo Paulo Faria, a não comparecer neste momento. Então, a gente vai aguardar uma nova oportunidade. O deputado já deixou anotado lá na agenda dele o compromisso com o 4x4. Então, em breve, ele estará aqui com a gente. Dessa vez, por orientação do advogado de defesa, ele preferiu se resguardar. A gente entende, respeita. Em breve, o deputado Daniel Silveira estará aqui no 4x4 conversando com a gente. Vimos agora há pouco trechos de um discurso que o presidente Bolsonaro fez em Porto Seguro, na Bahia, comemorando aí, lembrando a data do descobrimento do Brasil, em 22 de abril. E, antes do discurso dele, indígenas fizeram um protesto nas ruas de Porto Seguro e vandalizaram, vandalizaram uma bandeira do Brasil. Vamos ver. Dá as mãos dele, tio. Dá as mãos dele, tio. A erva tem mão. A erva tem mão. Eu tenho certeza que esse grupo de índios aí não é representativo, não representa os indígenas do Brasil absolutamente. Vimos que a estátua, a consta do Pedro Álvares Cabral também, opressor, foi ali toda pichada, manchada de tinta vermelha. O que dizer de cenas assim? O que dizer é que é ótimo, né, para mostrar realmente quem eles verdadeiramente são e separar o joio do trigo, né? É a mesma turma que foi na casa, no apartamento, da ministra Carmen Lúcia lá, da turma do MST, por exemplo, jogar tintas e tentar até agredir, né, e tudo. Mas esses nunca encontram a justiça. Existe um salvo conduto se você endossa as causas certas, né? Infelizmente, nosso querido Fiúza não está hoje participando. E é aquele eterno embate, né? Que eu acho que é uma visão complementar. Eu e Ana damos mais peso ao aspecto ideológico que tem por trás disso. Uma certa coerência, ou pelo menos um fio condutor, né? Por isso que a gente vê sempre esse salvo conduto de um lado só, né? Enquanto que o Fiúza mostra mesmo o cinismo, a feira das vaidades e essas prateleiras que subcelebridades escolhem apenas de forma comercial e por aí vai. Mas veja, serve pra ir, por exemplo, ao encontro da Anitta, já que eu falei em subcelebridade, né? O Luciano Huck, acho que é uma grande artista nacional. Mas enfim, isso é um gosto mais subjetivo. Mas ela falando que o verde e amarelo é de todos. E o presidente Bolsonaro tirando sarro, né? Dizendo que sim, concorda com ela. Por quê? Porque é óbvio, o verde e amarelo não tem um partido. Agora, o que fica claro é que existe uma turma e via de regra são sempre os mesmos suspeitos, as mesmas causas, né? Os globalistas, os mesmos que apontam sempre pra mesma direção ali e eles não demonstram verdadeiramente apreço algum pela pátria, pelas cores da bandeira do Brasil, pela realmente uma visão mais nacionalista que seja, no sentido não pejorativo do termo. Então o que a gente vê é isso, né? Querem fazer tábula rasa do passado, apagar. Aqui nos Estados Unidos, eu e Ana acompanhamos isso também, né? Estátuas dos founding fathers, dos pais fundadores. Ah, porque George Washington tinha escravo, então derruba a estátua dele. É uma coisa infantilóide, é uma coisa boba, mas tem método. Tem método. O Project 1619, ele foi endossado pela Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, pelo Wall Street, pelo New York Times, o jornal eco aí, que é o jornal mais respeitado, segundo os nossos pares jornalistas na velha imprensa. Então, isso tem método. É cuspir no legado da civilização judaico-cristã, ocidental, subverter todos os valores, atacar aquilo que é caro, a classe média, que eles chamam de fascista, é ou não é? Então, quando você vai ver, existe uma certa coerência por trás disso tudo. E eles podem tudo, eles podem derrubar a estátua, vilipendiar a bandeira brasileira, que nada acontece com eles. Se o deputado Daniel Silveira ateasse fogo numa bandeira do Brasil, tenho certeza que iam encontrar aí uma lei para dizer que isso é algo, e tem, que isso é algo inconstitucional, iam dar um jeito de prendê-lo até por isso também. E a gente lembra que teve na Inglaterra um ataque dos autoproclamados antifascistas a um monumento a uma estátua do Winston Churchill. Então, Ana, o que dizer de tudo isso? A Lacombe é a mesma turma que aqui no norte da Califórnia, aliás, no distrito da Nancy Pelosi, que é a presidente aí da Câmara, Speaker of the House, tem uma democrata aí, uma dos caciques para falar assim do Partido Democrata, suspeita-se até de que ela que esteja no comando da nação e não Joe Biden, lá no distrito dela, perto de São Francisco, eles tentaram trocar o nome de duas escolas, como o Constantino estava falando, derrubaram estátuas dos pais fundadores, porque George Washington tinha escravos, Thomas Jefferson, a mesma coisa, e lá nesse distrito da Nancy Pelosi tentaram trocar o nome de duas escolas que se chamavam Abraham Lincoln, porque eles estavam dizendo que Lincoln era racista. Lincoln, o presidente norte-americano que presidiu a Casa Branca, esteve aí à frente da Casa Branca durante a Guerra Civil, exatamente a Guerra de Secessão que libertou os escravos aqui nos Estados Unidos, mas eles insistiam que Lincoln, no fundo, no fundo, era racista, ele não queria dizer nada daquilo que ele estava falando, esse foi o discurso empregado aqui. Agora, eles falam para uma bolha, viu, Lacombe? Eu acho que eles falam para uma bolha, eles não falam para o afegão médio, para o cidadão comum, para o pagador de impostos, para quem tem boletos para pagar, filhos para educar, é uma bolha, é a mesma bolha hollywoodiana aqui nos Estados Unidos, principalmente aqui na Califórnia. Nós vimos recentemente, há alguns anos, quando os jogadores da NFL começaram a a a a a a ajoelhar durante o hino americano, a dizer que o hino era racista, a bandeira era racista, os símbolos americanos eram racistas, os índices de audiência despencaram, as pessoas começaram a postar vídeo nas redes sociais queimando a própria camisa do tímida que a pessoa torcia, olha, eu não quero mais fazer parte dessa lacração, dessa doutrinação que a NFL se transformou, eles tiveram que reverter, agora não ajoelham, não mostram o hino, a mesma coisa aconteceu com Hollywood, com o NBA, o próprio movimento Me Too, ou seja, eles falam para uma bolha e quanto mais eles falam querendo achar que a maioria endossa esse discurso, mais fica exposto aí que eles não têm conexão nenhuma com a realidade, seja na NFL, seja esses índios aí que, olha lá, quando eu nem sei se todo mundo ali era índio não, eu tenho as minhas suspeitas. Tem uns vídeos aí circulando dos índios se preparando, sendo maquiados, ficou um negócio bem bonitinho, bem produzidinho.